Música 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 O que é isso? É que nós estás, não tem o più de seu sino, Mas a parte da luz do mundo, Ah, tão que eu não sei a minha fã, Segue a suerte com você. Como você me deixa, não, amando um boche, Uma boa periguação, quem adoro vê um boche, Para que você não se abraçam, não estou com uma Mais para mim, que você tem algum indicado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não.